Vamos tocar aqui, como a gente começou, 1, 5, 1, depois a gente toca de novo, vamos ficar só um loop na parte A. A gente vai fazer 1, 5, 1, depois a gente vai fazer 1, 2, 5, 1, depois 1, 6, 2, 5, 1, e por último eu vou colocar o 1, 2 e vou colocar o 5 do 5. Para vocês verem como é importante que o nosso ouvido perceba isso, porque quando você ensina direto para um aluno, ah, isso aqui é um quadradinho, ele não vai se interessar em perceber essas nuances. Então vamos lá. 1 e 5 só Agora eu vou colocar o segundo grau Olha como é diferente Faz um loop aí, agora o sexto grau 6, 2, 5 Agora é o 5 do 5, ó Olha o 5 do 5, ó 1, 6, 5 do 5 Gente, isso aqui, você já percebeu que muda tudo? Percebi Já te leva para um outro lugar, o 5 do 5 já te leva para um outro lugar E aí E aí E aí